Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Estou ensinando aqui mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês Os acabados e os recebidos de mês de julho Então se você já gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando seu like aí Já vai se inscrevendo aqui no canal E vem comigo Bom gente, eu vou começar mostrando pra vocês As fadas que eu usei no João Gente, eu comprei esse pacotão aqui, ó Bem grande Da Estrelinha E é tipo uma mala Ela vem com 50 fraldas E tava bem mais em conta do que ficar comprando um pacotinho, gente E aí eu comprei, ó Ninho de bastante Eu sempre tô falando dessa fralda aqui no canal pra vocês Já dei dicas que é bom usar ela durante o dia Por ela ser uma fralda bem fraquinha, gente É bom usar ela durante o dia, né De preferência em casa Usei também, meninas Quatro pacotes dessa fralda aqui, ó Da Pumps Super 7 E usei Três pacotes dessa fralda aqui Da Babylone Tunes Essa fralda aqui da Babylone Tunes E a Pumps Foi daquele recebido Que o João ganhou Se você ainda não viu o vídeo Eu vou deixar aparecendo aqui no card pra vocês verem E agora eu vou mostrar os produtinhos que eu usei no João Eu usei um pacote de lenço umedecido da Looping Babylone Tunes Pra vocês, gente Os produtinhos que eu tô usando no dia a dia no João De lenço Eu tô usando esse daqui, gente Que eu comprei pra ele É da marca Fiesta Hippes Hippes, sei lá Acho que é assim que se fala Tô usando também, gente Esse talco aqui, ó É meu brotinho Esse condicionador aqui Da Tralala Kids Tô usando Essa água de colônia aqui Da Mamãe Bebê Uso também Esse óleo aqui, ó Papai Bebê Da Natura Por último, gente Eu tô usando esse sabonete aqui Dos Minions Que também foi um recebido Que o João ganhou Ele é desse modelinho aqui, ó Ele é desse modelinho, gente Olha E é muito cheiroso, gente Porque ele tem um cheirinho de banana E a fralda que eu tô usando Num momento muito bom, gente É a da Babylone Tunes Ok? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Desrecerbidos desse mês, gente Que ele tá super top A minha sogra deu presentinhos Pra Júlia e pro João Eu vou começar mostrando pra vocês Os recebidos do João, gente Que foi essa linda barraquinha Que vocês estão vendo Eu coloquei alguns brinquedinhos aí Pro João brincar E ele adorou É... O segundo recebido, gente Foi esse carrinho aí Smart Baby Gente, eu tava querendo muito Esse carrinho pro João E ele tem várias posições O João, ele pode deitar Pode ficar sentado Eu tenho muito feliz Com esse presente Porque eu tava querendo muito Muito mesmo Esse carrinho Smart Baby pro João Porque como ele tá crescendo Eu precisei desfazer Das coisas dele Do carrinho Do bebê conforto E... Nossa, eu amei muito esse presente Muito obrigada mesmo, sogra Agora eu vou mostrar pra vocês, gente O recebido da Júlia Bom, a Júlia ganhou Esses brinquedinhos aí Que ela tanto tava me pedindo, gente Que foi essa máquina registradora aí Ganhou também Esse bercinho Que ela tava tanto querendo E ganhou essas outras coisinhas aí De mercadinho Que a Júlia ama, gente Esse tipo de brinquedinho Ela gosta muito Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Não esqueça de deixar O seu joinha aí De se inscrever aqui no canal Não esquece também De me seguir lá no Instagram, gente Porque lá no Instagram Eu posto tudo em tempo real Sempre tô tentando interagir com vocês Então, se você está Vendo esse vídeo Vá lá no meu Instagram Coloque a hashtag Vim pelo canal Que eu vou estar respondendo vocês E é isso, meus amores Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau